Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você conversa me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você conversa me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente com as suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Eu sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você conversa me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você conversa me atacando e eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte